Música Neste 16 de outubro de 2019 O arquivo público municipal de Bagé Tem a alegria e a honra de receber A visita da Silvia Maria Robaina de Souza Lessa E o seu esposo Gilson Lessa Que nos dão esse prazer enorme E aí a gente aproveitou e incluiu esta visita dela Dentro dos nossos diálogos históricos de Bagé Que é um programa idealizado pela Bruna Nossa jornalista E vai para o nosso banco de memórias Porque tudo aquilo que diz respeito à história de Bagé O arquivo tem a responsabilidade de armazenar e zelar E tu tens uma história, Silvia, muito bonita Para contar, é muito interessante Ainda há pouco estávamos conversando E eu quero transferir aquela conversa para esse diálogo Que é de número 16, né? É isso, Bruno? Então, tu vai me dizer aonde tu nascesse Te criaste, te criaste aqui em Bagé Porque tu é bagiense, na CEPA E tu tem uma história muito interessante De um lugar que desde a fundação de Bagé Foi importante dentro do município de Bagé O que que tu poderias nos dizer? Bom, eu sou natural do Bagé Nasci e me criei na Vila Santa Teresa Vila histórica, já era histórica na época Santa Teresa já era, no início do século Uma vila desenvolvida Onde tinha um diálogo, tinha a charqueada Tinha o armazém, que era o único armazém da vila E era do meu pai, Silvio Oliveira de Souza Que era, como diziam na época, os secos e molhados Tinha de tudo, vendia-se tudo Tinha querosene lá? Tinha, vendia-se querosene Vendia-se vidros, doces, panhos O padeiro levava todo dia o pão para Santa Teresa Novinho Tinha todos tipos de vendas a granel Ele mesmo confeccionava os saquinhos Assim, bem artesanal Com aquela cola feita com farinha, sei lá E ele, assim, durante a Páscoa, Natal Vinha pelotas, os camarões Vinha bacalhau Vendia-se tudo Naquela época E ele tinha, assim, o Rituder era de venda, a maioria, com lembretas E... Pagava no fim do mês Pagava no final do mês E ainda... Atendia a vila industrial, a Cicade, no caso A estação experimental Cinco Cruzes, que hoje é Embrapa E todo o pessoal de Santa Teresa E adjacências ali, né, charqueada toda É, o pessoal que trabalhava nas charqueadas Ali o meu avô também morou ali Meus avós, maternos E maternos também Meu avô, materno, era uruguai Eu vim descendência espanhola Cobain E a minha... Dupro parte de pais eram portugueses Tu estudaste ali em Santa Teresa ou tinha... Eu estudei no grupo escolar Ana Móvel A primeira... Depois vim para o estadual Vim e fiz aquele admissão ao ginásio Estudei no colégio estadual Carlesburg, hoje Conheci o doutor Carlesburg Fomos muito examinados Todo início de ano Eram feitos os exames com o médico E... Depois ainda estudei no colégio Espírito Santo E tive uma passagem também pela Meloni Granejo Também, então assim Mas o ensino... O ensino de segundo grau na época Já estava naquela transformação Foi no colégio Espírito Santo Primeiro o ginásio A história foi no colégio estadual E no colégio Meloni Granejo Onde eu terminei o meu ginásio E na época foi o... O prefeito era o... Era a gimnasia, não sei se era a general Bandeira Coronel Bandeira Coronel Bandeira Exatamente, foi por aqui O Ashton Bandeira Eu tenho as fotos, inclusive Da formatura E a tua vida universitária? A minha vida universitária Comecei na... Trabalhando também Terminando segundo grau Comecei trabalhando na Fat Fuba Conheci a doutora Atilata Borda Na época É... Fiz vestibular Fiz um ano de economia E depois fiz um ano de estudos sociais De estudos sociais Assim não estou bem lembrada Já pensando E trabalhei na biblioteca central Com a bibliotecária Leda do Amaral Freire Que é uma bibliotecária que se formou na Biblioteca Nacional Quando no Brasil No Rio Grande do Sul Não tinha ainda o curso de Biblioteconomia Então, foi pra mim Ela foi um exemplo Uma recortação boa E ela trabalhou na Biblioteca Infantil É, ela trabalhou também na Biblioteca Infantil E ela trabalhou na Urquan também? Na Urquan É, na Fat Fumba Fat Fumba Ela era a bibliotecária da Fat Fumba E da... E da... Da Tia Leda, né? A famosa Tia Leda Que criou a Biblioteca Infantil Hoje, a Biblioteca Municipal É, exatamente E a... Junto com ela tinha a Ultra também A Honorino A Ondina A Ondina A Ondina A Ondina A Ondina Que era também uma bibliotecária E era socióloga Era socióloga e também bibliotecária E elas foram colegas Lá, colegas lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Porque no Rio Grande do Sul Não tinha o curso de biblioteconomia Exatamente Foi na Biblioteca Nacional do Rio Exatamente Foi esse o meu curso de biblioteconomia existente no país, eu acho Exatamente E aí tu fosse para Rio Grande? Como é que... Bom, depois dessa... De eu fazer esses dois anos de... Tanto de economia Passei depois... Passei depois para os sociais Eu fiz essa sede Eu fiz essa sede Não estou bem lembrada E eu fiz nosso vestibular E eu fui para a FURC E fazer planta economia Retornei aí E aí eu... Nesse inter... Fiz um concurso também Né... É... Isso foi depois Fiz um concurso Para... De um... Entrei para o estado do Rio Grande do Sul Através de um projeto multinacional MECSEC Inside Que era as escolas polivalentes Foi bem na reforma do ensino Em 1974 É 74, 75 Aí eu fui para Porto Alegre Fiz um treinamento de 300 e poucas horas Em biblioteca escolar Eu já... Só a nível de segundo grau Voltei para Vagé Né... Trabalhando nesse inter Depois que eu fui para... Trabalhei na escola polivalente ali Da São Judas e São Judas E ainda... Não sei... Mais ou menos... Hoje chama Machado Valdemar Machado, né? Valdemar Machado É... Trabalhei com a bibliotecária Tânia de Leon Que era uma bibliotecária Desse projeto Que tinha usado nesse projeto Né... Desse bibliotecário Né... Do estado do Rio Grande do Sul E fui para a FURC Fiz biblioteconomia Retornei então para... A ORCAM Para FATFUBA Para... Trabalhar como bibliotecária Aí como bibliotecária-chefe Já fiz duas etapas Bibliotecária-chefe da... Biblioteca central da FATFUBA Na prefeitura então chegasse a trabalhar como bibliotecária? Não... Na prefeitura não... Não... Só no estado... Depois... Na biblioteca infantil Depois... Eu trabalhava muito assim... Já Tia Leda já estava... Em aposentadoria... E eu então... Quando a Afra... Era a Afra... Diretor... Exatamente... E aí eu... Trabalhei lá... E na... Biblioteca... Na... Biblioteca central da FATFUBA E a Eliene Fleck... De onde tu conhecesse a Eliene? A Eliene Fleck é uma amiga de muitos anos... Conheço... Ela é amiga... Foi colega da minha irmã... Amiga da minha irmã... Minha colega... Não sei como é... E a gente se conhece há muitos anos... Eu falava... A dona Marcelina... A mãe dela... Assim foram... Nós fomos quase vizinhas ali... A minha família morava... Depois que o meu pai faleceu... A minha mãe fechou o armazém... E aí nós viemos... Comprar uma casa aqui... E aí vivi lá em um... Uhum... E a gente... Com todo mundo estudando e trabalhando... Estudando e trabalhando, né? Me diz uma coisa, Silvio... Ao teu lado... Esquerdo... Está a dona Hélida Hernandes Garcia... Por vinte e tantos anos... Ou trinta e tantos anos... Trabalhou na Hortâmpia... Começou na FATFUBA... Depois na FATFUBA... Se transformou em universidade... Trabalhou todo o tempo no museu... Dom Diogo de Sousa... Junto com Tarcísio Taborda... Foi pelas mãos de Tarcísio Taborda... Que ela iniciou... Lá no Museu Dom Diogo... E se revelou... Além de uma pesquisadora... Uma pessoa que talvez... Poucas existem em Bagé... Que é restauradora de documentos... E depois... Depois de prestar... Esse longo serviço... A Hortâmpia... Ela veio aqui... Hoje trabalha... Aqui... Como especialista... Aqui dentro do arquivo público... E tem uma identificação... Bastante grande... Com o trabalho que tu fez... Que nós gostaríamos agora... De saber... Com detalhes... Como é que foi... Que tu já estavas... Na Hortâmpia... Na época FATFUBA... Quando surgiu... A ideia... De se fazer... Uma feira do livro... Aqui em Bagé... E eu vejo... Que tu tens alguns documentos... Aí... De uma etapa... Que tu vai nos dizer... Não sei se foram... Um, dois, três anos... Enfim... Ou foi só um ano... É... Que tu participasse... Da feira do livro... Hoje... É... Talvez te atualizando... Mas eu tenho certeza... Que tu sabes disso... Ainda Bagé... É... Promota a feira do livro... É... Que vai ser agora... Em novembro... Em uma outra roupagem... Mas até... Tem uma... Outra denominação... Vigésima... Ou trigésima... Não sei quem... Não tem o tempo... Mas... E ele vê lá... Pede pro Cláudio... Na matrícula de... É... Na batida... Nessa batida... É... Mas... O importante... É... É... Que... É... Hoje... Sobre o comando do Sesc... Na verdade... O Sesc é a prefeitura... Claro... Por outros órgãos... O próprio arquivo público... Participa... O próprio... O próprio... Também participa... Unipampa... Ideal... Enfim... Todos... Aqueles segmentos culturais... Educacionais... Da cidade... Mas eu acho... Que... Tem impressão... Que isso tudo... Começou... Com a tua participação... Nos conta... O que tu lembras... Disso aí... Bem... Eu... Retornando... A... 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 e tudo que se guia e se guia de cultura, a Gé culturalmente é uma cidade, eu sempre falo de cultura muito desenvolvida, continua, né, e vendo isso, pensei assim, e eu participava muito assim das feiras de Porto Alegre, disse, vou fazer uma embajete, sei lá, um dia vou começar a organizar uma embajete, e neste momento, assim, uma visita do doutor, do professor, do professor Gilberto, onde tratam, ele era secretário executivo do Proderte, o programa de desenvolvimento de recursos humanos da região sul do Rio Grande do Sul, e conversamos, porque ele tinha muita vontade de fazer uma perú, e neste momento, ele disse, puxa, eu posso apoiar, o professor Gilberto pode apoiar naquele momento, essa, e vou conversar com um, então, o professor doutor Claudio Menezes, e aqui, que está aqui do meu lado, o professor Gilberto, foi lá, tratou, ideias e tal, e aí, você pode dizer, o que você disse pra ele, na época, né, eu acho que tu lembra desse tipo. Claro, não, com certeza, a gente conversou, aí fizemos uma parceria, né, na época, eu era, eu era um coordenador de extensão e pesquisa da FAT Fumba, naquela época, não tinha prova de cloria, mas, ao mesmo tempo, eu era secretário municipal de Educação e Cultura, aí, fizemos uma parceria, Fumba e Prefeitura Municipal, e aí, a Iara Maria, que era diretora da Biblioteca, pela SMEC, sim, e a Iara, e essa foi a... A Iara também era da SMEC, era também, todo mundo era da Biblioteca Fumba, então, foi montada uma comissão central, né, nomeada por mim, pelo secretário municipal e pelo pró-reitor da UCAM, na época, Fumba, né, participava, então, da comissão central, tudo, né, a Silvia, a Caetana, é, Carinjo, Caetana Albano Carinjo, pela, pela Prefeitura Municipal, né, mais quem? A Iara Maria Botelho Vieira, que era secretária, que era diretora da Biblioteca Pública Municipal, e a Regina Quadros, que também, na época, era da SMEC, SMEC, educação e cultura, secretária municipal, e a Afra Dogra, diretora da Biblioteca Infantil Municipal, que já era municipal, foi passando isso, né. E essa, o que que tu guardas de recordação, porque tu, como bibliotecária, mais do que isso, como bagienses, não tinha, até então, acontecido nenhuma Feira do Livro, né? É, não, foi a... Essa foi a primeira... Primeira Feira do Livro em Praça Pública, aqui... Foi feita onde? No Calçadão. No Calçadão de Bagé. Agora, o que é, eu me lembro de uma das reportagens, eu aqui estou tomando o teu papel, mas eu me lembro de uma das reportagens, que, aliás, foi a dona Hélida, que me mostrou uma entrevista, na época, com, talvez, o maior livreiro aqui de Bagé, que era o seu Nunoção Conde. E ele disse uma frase, gravou uma frase que ficou certa, nunca vendi tanto livro na minha vida. E ele, e aquela, naquela época, as feiras do livro, essa feira do livro, ela fazia um balanço total de valores e número de livros vendidos durante a feira. Eu até tenho aqui, bem específico, todo o livro, né? A gente fez, assim, diariamente, cada, quase temático. Então, veio o Antônio Augusto Fagundes, que, nesse dia, teve uma apresentação do CTG 93, não lembro? O corpo de dança do CTG 93, temos aqui uma coisa, né? Teve, primeiro, houve a solenidade de abertura, oficial, que foi pelo historiador, doutor, professor, Tarcísio Antônio da Costa Tabata, foi no calçadão. E, nesse mesmo dia, houve o lançamento do álbum de poemas ilustrados da FAT Fumba, da Faculdade de Belas Artes, onde houve uma apresentação de teatro. Houve uma palestra da literatura infantil e a formação do álbum de literatura da Armaria de Noralos do Prado. Uma sessão de autógrafos, houve daqui de Dolores, Mascarenha Canteira Campos, o Águia e o Cotermun, e no calçadão. E, então, naquela época, o Mário Quintana estava fazendo, em Porto Alegre, uma apresentação de seus poemas, e onde o Arminio de Trevisan e a Tânia Franco Carvalhal, que é de Pelotas, e elas faziam também os comentários sobre as poesias e a Tânia, da parte da ateliê da literatura, o Arminio de Trevisan e a Tânia Carvalhal também. Então, foi feita essa apresentação no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de daqui de Bagé, o Mário Quintana, o Arminio de Trevisan e a Tânia Carvalhal. Ainda no calçadão, teve uma sessão de autógrafos, posteriormente, com a Maria de Noralos do Prado. O livro dela, que era traço... não, esse não, esse aqui, digamos assim, foram... agora não tem o nome, não. Isso tá bom. É, teve uma palestra, veio, então, Dante Delaitano, historiador, historiador, onde ele falou sobre os traços da história do Rio Grande do Sul. E nesse dia também... não, no dia posterior, com a sessão de autógrafos do Antônio Augusto Fagundes, o Antônio Augusto Fagundes, houve uma apresentação no Código de Dança de 1993. A palestra feita pelo Antônio... veio Antônio Wolfmann, que fez a palestra... Que voltou... Posteriormente, hoje, é professor, né? É, professor... Foi vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, crítico literário, ou seja, né? Se trouxe, digamos assim, a Bagé, aquilo que, na época, compunha, digamos assim, as expressões máximas da literatura, do teatro, do cinema, das artes, enfim, no Rio Grande do Sul. Eu tenho a impressão que nenhuma outra feira do livro reuniu tantas pessoas representando tantos segmentos da cultura do Rio Grande do Sul num só evento. Ou seja, a Bagé centralizou, naquele momento, não sei se tu concorda, se eu concordo com o que eu estou dizendo, centralizou, assim, os expoentes máximos da cultura do Rio Grande do Sul, mesmo com participação também de autores, escritores, bagienses, foi ofertado momentos de teatro, momentos de música, momentos de tradição, e eu vejo que tu tens um material aí dessa feira do livro toda. Só queria concluir, Cláudio, aqui, então assim que o Rolfeld, o Antônio Rolfeld, ele falou sobre a imagem do gaúcho na literatura. E ainda, naquela época, estava no auge do lançamento de todo o livro do Luiz Fernando Veríssimo, que também veio, o analista de Bagé, e ele veio e autografou no calçadão o livro. Era o auge, estava fazendo o maior sucesso em todo o país, né, e ele... Foi um momento raro, né, digamos. Foi um momento raro, assim, que vieram muitas, muitas, muitas pessoas, além de todos esses escritores, depois teve a Dolores, o Mascairinha Canteiras Campos, e Dorotica Margo Gaulo, que eu já tinha falado, né. O Walter Mundo de Bagé. De Bagé. Enfim, é, quer dizer, veja uma feira do livro que reunisse o Marquitano, o Armindo Travizan, o Luiz Fernando Veríssimo no seu auge, né, Inclusive se tornou o Análise de Bagé, peça teatral, a Tânia Carvalhau, né, realmente foi um espetáculo. Maria de Norá, que também naquele dia que a Maria de Norá fez a sessão de autógrafo, houve uma apresentação de teatro de fantoche da escolinha do Douglas Moraes. Douglas Moraes, né. Anexo da biblioteca infantil, exatamente. Então havia assim, a gente procurou fazer bem temáticas, assim, cada autor, onde era gaúcho, como o Antônio, o Luiz Antônio Luiz, Augusto Fagundes, teve a presença de CTG, a Maria de Norá, que era uma, escrevia livros infantis, a gente foi fazer a apresentação. Então realmente assim, a gente reuniu a nata, quase que a nata da literatura do Rio Grande do Sul, assim, o Mário Quintana, que foi um sucesso. E tu temes um tesouro aí, que é essa documentação que, né. É, exatamente. Esses papéis aí, guardam toda essa memória. O que que pretende fazer com esses papéis aí? Já, doação para o arquivo e se tiver mais coisas lá na minha casa, ainda vou trazer, né. Vou trazer mais, assim, tem toda... Aqui tem um relatório da feira, que ficou uma lá na Fat Fumba e ficou uma comigo, assim, né. Realmente assim, queria dizer que as librarias que participaram na época, aqui ó, de Bagé, a Dom Bosco, a Faculdades Unidas, a Fumba, a Fat Fumba, tinha publicações, ela também participou. A Francisca Spinelli, que é uma livrarinha espírita, né, que pode me ajudar, né. Com certeza. O IEL, Instituto Estadual do Livro, veio com essas publicações. João Paulo I, que é de Bagé, que vocês devem dar uma livraria. Sim, sim, sim. A Palmarinca, de Porto Alegre, que é Previtális, é o Conde, né. Isso. A Prodil, que era uma distribuidora de livros de Porto Alegre, veio. A Sulina, na época. Isso, era uma forte livraria e editora também, na ocasião. E ainda veio a Martins Livreiro, que era a que vendia ali no regionais, na parte do Rio Grande do Sul. Ou seja, na verdade, chegou a dez ou onze livrarias de relevo, na ocasião. Eu lembro, é. Uma Sulina, com a Palmarinca, que é de livros mais científicos. Mais científicos, exatamente. E a Prodil também, que tem em parte, assim, ela era distribuidora de livraria. Exatamente. Então a gente conseguiu reunir o pessoal da terra e o pessoal de fora, assim, mesclou, né. Mas também dando importância para as nossas livrarias. Realmente foi muito vendidas, foi a venda, eu tenho aqui nessa, né, no relatório final. Então a gente fez um regulamento da feira, que foi entregue para a Câmara do Rio Grande do Livro. Que deve estar lá. O regulamento do historiador, que foi entregue ao historiador Dr. Tarciso Taborda, que era diretor do Departamento de Cultura da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, na época, que levou até a Câmara do Livro, pra nós. E, como tu disse, assim, ó, o... Foi... a venda foi bastante... Eu estava lendo ainda ontem essa aqui, né. A Feira do Livro teve seus objetivos alcançados. O número de pessoas que se fizeram presentes todos os dias, o interesse na aquisição de livros. e a gente tinha um objetivo, além de divulgar o livro, assim, era intensificar o hábito da leitura, divulgar o livro em praça pública e congregando comunidade, livreiros, autores, para que... Sabe, sim, que o livro é uma das coisas mais importantes, né. Onde faz a gente viajar no tempo, viajar no mundo, já sei lá, né. É um... é... é... eu acho que é uma das coisas que jamais deixará de... Com certeza. O que o Claudio disse que foi realmente vendido, ó, foram vendidos 2.800 livros. 2.800 livros. Exemplares, quer dizer. Exemplares com uma renda... não sei se o que é que a gente... Não pode dizer. É... é uma renda para todos os livreiros, né. Deu um milhão e seiscentos mil lá naquela época. Sim, é. Deu um milhão. É, milhão. Aí o importante, que a gente esqueceu, mas até para que as pessoas depois possam traçar um paralelo, é dizer o ano dessa feira do livro que nós não falamos lá, né. Bom, a feira do livro foi... A primeira feira do livro em praça pública de Bagé foi no período de 26 a 30 de novembro de 1982. E que foi uma promoção da Fundação Atilata Borda, Faculdades Unidas de Bagé, com a... através da Coordenadoria de Extensão e Pesquisa, que o nome do nosso coordenador está aqui, o Claudio Lindesiek, e a Biblioteca Central, a Prefeitura Municipal, juntamente com a FATFUBA, foi o apoio total, né. E a comissão organizadora. A Caetana, a Yara Maria Votê de Vieira, a Áfra Dógria, a Regina Quadros, e... Enfim, toda a equipe... Toda a equipe que realmente fez a diferença neste momento, né, da... A comissão que fez... que uniu as duas... a Universidade e a Faculdade e a Prefeitura, né, foi o que deu... Paulo, diga-se de passagem, se tu me permite... Aliás, nós temos um minuto só, um ou dois minutos só ainda de gravação, mas, é... Duas coisas. A primeira é que toda a comissão tem que ter, como diz lá, ainda no busto do... do Átila Taborda lá. É... Viga... Mestra da... 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 da FATFUBA foi o... o Átila. Mas, toda a comissão tem uma viga mestra. E essa viga mestra, foste tu, que... é... fosse incansável no teu trabalho, é... e na consecução de todos os objetivos. Mas, o que eu queria, em segundo lugar, dizer também, é que todo esse trabalho foi desenvolvido em perfeita harmonia entre todas as instituições e os livreiros. Coisa rara de acontecer. Porque, hoje, a gente vê, assim, que há muitas discordâncias, muitas insatisfações, hora de um, hora de outro segmento. E esta feira teve, exatamente, como característica principal, a harmonia entre livreiros, prefeitura, urcampo, e a população que ficou, assim, não espantada, porque o Bajanço sempre foi muito culto, muito viajado, conhecia a Feira do Livro. Mas, é... satisfeito, alegre, em poder ir à praça pública e poder ter o orgulho de dizer que Bajanço já tinha a sua Feira do Livro, né? Me parece que isso aí resume bem. Mas, nesse último minuto de gravação, já que tu manifestasse... é... o desejo pra nós, isso é um tesouro, como é pra ti também, e agradecemos, assim, de forma, é... coração mesmo esse teu desapego de fazer a doação, porque não ficou em Bajanço, pelo menos até onde se tenha conhecimento, poucos registros. A dona Hélida estava construindo um livro, por isso a presença dela aqui, porque ela acompanhou essa Feira do Livro, ela acompanhou todas desde o começo, né? construindo um livro, contando a história de todas as Feiras do Livro. E uma das pessoas mais dedicadas dentro deste... do Arquivo Público Municipal aqui de Bajanço, que tem uma preocupação diária com tudo que acontece, seja com a limpeza do piso, seja com a conservação dos documentos, seja no atendimento ao público, é em inflecto amigo. Então, eu gostaria que tu fizeste a entrega deste documento a essas duas pessoas, que são também aqui dentro do arquivo, uma viga-mestra do Arquivo Público Municipal. Então, eu... a mim só cabe te agradecer a tua visita, fazia, acho que, trinta e tantos anos que a gente não se encontrava, né? Fico feliz que tu estejas com o teu marido, estejas hoje residindo em Porto Alegre, trabalhando ainda. Então, só me resta agradecer. Então, eu convidaria a Eliane e a Dona Hélida para receber das tuas mãos isso e a tua palavra final, naturalmente, que é importante a gente ouvir. Bom, eu faço entrega, então, aqui, de todo o material que eu tenho, assim, o patrono... Esqueci até de falar que o patrono da feira foi o doutor Félix Contreira Rodrigues. como patrono. Inclusive, aqui eu tenho as publicações dos livros dele, foi uma coisa que a gente deixou, né? A patrona da primeira feira do livro foi Félix Contreira Rodrigues. Aí é um bagense, né? Nascido em 1884, no 14 de janeiro. Então, aqui está todo o material, jornais que eu guardei muitos anos. Olha, já estão amarelos pelo tempo que passou. As... Os cartazes, as... Regulamento. Regulamento. O relatório final da feira. O folder, né? O folder de divulgação. Os cartazes. Queria também lembrar... Relatório, né? Todo o projeto desde o seu início, né? Que os cartazes foram feitos também por uma equipe de... do pessoal das Belas Artes. Esse cartazinho aqui, é. E o tema da feira é Vamos voltar a ler como antigamente, assim. E foi a equipe de arte da Faculdade de Belas Artes. Eles foram... Uma equipe. Amélio Berti. A Maria Lidia Costini. Luiz Fernando Santos. E a Judite Plenas. Foram eles que fizeram os cartazes. A... A parte temática do convite. A arte. A arte do convite. Foram... Foram... Impresso pela Fat Fumba. Impresso pelo SECOM. É. Pelo SECOM. É, pelo SECOM. Tudo foi impresso. Toda, assim, a gente teve... Também esqueci, assim, ó... De lembrar um pouco da... Minha primeira chefe na... 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 E a Pedro. Silvia. E a Edu. E a Edu . Eu comecei a trabalhar nao. Se eu não descer no praticar. E essa lembrança eu não podia deixar de passar para ele. de registrar essas pessoas muito queridas para mim. Então estou entregando as mãos e tudo que eu tiver ainda relativo à feira, eu estarei trazendo para Eliane e para... Só tenho a agradecer a gentileza, para mim foi assim, maravilhoso, uma documentação tão fechada, que eu tenho a hora sentando. Os jornais bem específicos, vocês estão em um pedaço de jornal, bem pequeno, que eu recortei, mas botei a data, que era do Correio do Sul, todos que saíam, e eu não sei se não saiu no Correio do Povo. Se eu encontrar ainda, mas eu creio que tenha saído no Correio do Povo, a gente foi... Saíram a zero horas no Correio do Povo, muito em função da presença de parcerias em Porto Alegre, que trabalhava no Palácio, e também pela participação desses nomes aí, com Luiz Fernando Veríssimo, com Mário Zincano, com Zília Barger, me recordo disso, os jornalistas para cumprir a abertura da feira de um dia. Exatamente. Silvia, muito obrigado então, muito obrigado pela tua visita. Obrigada. Para nós, Mauro. Eu que agradeço o carinho de vocês, e a lembrança de... depois de 37 anos, ainda lembrávamos que é a primeira feira do livro de Bagé foi em 1982. No calçadão. No calçadão. No calçadão. É, beleza? Que legal. Bom, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Se você recebeu o livro de você... Gênero. E aí Gênero. Legenda Adriana Zanotto